Eu não consigo lembrar a última vez que eu peguei uma Dragon Lore pro meu inventário do CS. Por isso no vídeo de hoje eu vou tentar pegar uma Dragon Lore, mas eu tô aqui no Key Drop e vou tentar de uma maneira diferenciada, que é abrindo caixas mais baratas que podem dropar ela. Desde as caixas aqui de R$2.000 até uma caixa de R$15 no Key Drop te dá chance de dropar a Dragon Lore. Obviamente que porcentagem diferente, né? Enquanto na caixa mais cara de R$2.000 a chance de dropar a Dragon Lore é 0,33%, nessa caixa aqui de R$114 a chance da Dragon Lore cair é de 0,02%, uma chance bem menor. Mas no vídeo de hoje eu imaginei por que não tentar fazer umas batalhas com essa caixa aqui numa quantidade um pouco maior e tentar a sorte pra dropar uma Dragon Lore ou uma dessas outras skins aqui da caixa, como por exemplo a Raul ou a Medusa. Por isso hoje a gente vai testar uma caixa nova aqui na batalha de caixas que é essa Bumblebee que aparentemente pode dropar Raul e Dragon Lore se você tiver muita sorte. E pra maximizar a chance de tentar dropar esses itens eu vou colocar 3 bots aqui na batalha comigo e vou ativar o modo Underdog. Ou seja, eu quero torcer pra que os bots dropem uma skin rara e não eu, tá? Já que nesse modo Azarão ou Underdog em inglês do que drop ganha aquele que pegar a menor quantidade de grana em skins. Então a gente quer torcer pros bots se ferrar em dropar em skins caras. Já rolou ali uma casinha de R$80, ok. Outra casinha daquela, interessante. E eu acho que a gente vai ter que abrir uma quantidade maior dessas caixas pra vir um drop realmente raro e caro. Ó, vamos tentar começar ganhando, seria muito bom ganhar a primeira batalha e deu bom, velho. A gente ganhou a primeira batalha, ou seja, começamos já com um lucro interessante e vou vender tudo e aumentar a quantidade de caixas que a gente vai abrindo. Vamos lá, eu nunca abri essa caixa antes, mas a chance de dropar uma Dragon Lore ou uma Medusa ou uma Raul ali nela, tá interessante até. Abrindo uma quantidade grande, tudo é possível, cara. Agora, opa! Scoutzinha, Blood in the Water, veio pro bot. Duas skins de R$200 em seguida no bot da direita, tá dropando coisa boa. Vamos tentar vencer essa batalha aqui, mano. Opa, Alpezinha, né, o Noar. Pena que eu dropei esse Scout. Eu me ferrei. Aqui já era pra mim, eu acho. Os bots estão bem, mano, os do meio. Só um milagre agora, consegui levar. Ah, perdemos, beleza, beleza. Vou fazer com 10 caixas agora a batalha, mano. Olha, eu não sei a partir de que momento vai começar o drop raro, mas ó. Ó, 10 caixas, dá pra começar a rolar. Opa, Alpezinha ali, com o Temer's Breach de R$200. Na verdade, 40 vezes a caixa vai ser aberta, né? Então, putz, uma Vulcan pra mim. Ai, calma que vai vir coisa mais cara que essa Vulcan ainda, eu acho. Já foram 5 caixas e por enquanto tô perdendo feio. Bora, mano. Passou uma Dragon Lore beitando ali. Duas Alpes ao mesmo tempo, mas eu acho que essa batalha tinha que ter sido no modo clássico. Modo normal e não Underdog pra eu levar. Deu ruim, deu ruim aqui. Já era. F. Eu não vou diminuir o tanto de caixa, eu vou manter em 10. E vou tentar a sorte aqui, torcendo pra algum bot dropar alguma coisa cara, mano. Se a gente ganhar uma batalha aqui com um bot dropando alguma coisa muito rara, dá pra ter um profit absurdo. Meu Deus, essa 5-7 custa 240 pila. E agora veio a Vulcan de 400. Ah, não, mano. Aqui eu me encrenquei demais nessa batalha. Pra mim, já perdi já, na moral. Não tem nem o que fazer, velho. Nossa, veio uma Masterpiece. Tá valendo grana essa batalha aqui, hein, meu. Acho que vai passar de 3 mil prêmio total aí no fim. Dá pra ganhar ainda. Só que os botas tinham que dropar umas coisas muito caras. Em duas caixas só. Não, não vai acontecer. Perdemos a batalha. Caramba, quanto que deu? É, deu 3k. Ganhar uma dessa era o que eu precisava, velho. Pra recuperar o preju aí das que eu perdi, na moral. Opa, começou com a Vulcan pela primeira vez no bot e não comigo. Já é um bom começo. USP Q confirmed. 200 reais. Achei que valia mais. E veio uma 5-7 de 200 reais. Estamos ganhando. Mas só a terceira caixa. Faltam mais 7. O foda é conseguir manter durante essas 7. Sem dropar nada muito caro. Mas vamos lá, velho. Eu acho que é possível. Já gastei minha sorte aí. Abrindo muita Vulcan. Mais 5 caixinhas. Ó, veio uma Alp boa. Alp Containment. 200 reais. A batalha vai dar uns 3k, provavelmente. Mais 3 caixinhas. Vamos ver se essa batalha aqui, pelo amor de Deus, velho. Podia dropar uma Dragolore pro bot agora. Nossa. Aí, aí eu fico maluco. Dropei uma Glock barata. Tudo que eu tenho que fazer é não dropar uma skin que vale mais do que 100 reais agora. Tudo certo. E veio uma AK de 500 pila ali no finalzinho. 2.800 a batalha. Muito bom. Muito bom, velho. Aí sim, mano. Muita skinzinha. Bom, apesar de ter ganhado uma boa batalha agora, eu ainda não vi o drop raro dessa caixa rolar, mano. Ó, a gente pode tentar conseguir aí ou uma Lightning Strike, ou uma Fire Serpent, uma Poseidon, uma Jiggle Blaze. Essa caixa pode dropar Glock Fade, ou então Dragon Lore e Medusa, velho. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu acho que pra isso acontecer, a gente precisa abrir essa caixa numa quantidade ainda maior, tipo 12 vezes ou 15. Pelo menos o que eu penso é assim. A única forma de dropar alguma coisa muito cara é se a gente abrir essa caixa muitas e muitas vezes. E dar a chance pros bots de dropar aí um item super, hiper, mega raro e a gente levar todos os drops. Essa seria a chance mais fácil de fazer um profit absurdo, mano. Ver uma dessas caixas aí dropar skin rara. Ó, a Kazimov. Eita! E cara, o seu Infector New de 2.400 reais. Tamo muito bem nessa batalha aqui, velho. Meu Deus, até agora a melhor batalha disparado. E a gente ganhou a última. Eu não sei como é que tá a minha sorte. Alpezinha, mas ó, todo mundo dropando bastante coisa. Vai vir mais coisa ainda, mano. Putz, peguei uma Comarine de 100 reais. Vai, 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 vai. Agora é torcer pros outros bots droparem skins mais caras. Vamos lá, velho. Mais 5 caixas. Esses bots têm que dropar mais skins, mano. Já tá valendo 4 mil e pouco essa batalha aqui. Os bots da direita têm que dropar mais item, velho. Meu Deus do céu. Tem um bot só que tá ganhando de mim. E ele não dropa nada, mano. Eu dropou uma Glock igual a minha. Duas caixas. Tudo ou nada agora. Ah, eu vi uma M4 vermelha no bot que precisava dropar algo bom. Não caiu a M4. Última skin. Quanto custa essa carrosa da tela? Putz, 70 reais de diferença. 4.700, velho. Que batalha, mano. Eu criei uma batalha idêntica, uma cópia dessa. Já fui um impulso aqui, mano. 12 caixas. Agora começou a dropar as coisas raras, meu amigo. Só faltou eu ganhar a batalha. Eu falei a ter sido perfeito. A KK's Hardened lá de 1.200 reais começou a dropar as coisas raras, mano. Eu falei que ia dropar. Vamos lá, velho. Vamos lá. Agora torcer pra vir mais coisa. Pros bots entrarem, tipo, na faixa aí de mil reais cada um deles e eu ficar abaixo dos mil, mano. Isso seria perfeito. Uma batalha que desse uns 4 mil no final. E tem caixa ainda, mano. Tem caixa ainda. Eu até agora tô só com 100 reais em skins. Tá muito bom essa batalha aqui, mano. Ok. Beleza. Agora na reta final eu torci pros bots droparem mais coisas, mano. Pra essa batalha dar uma grana imensa no final. Mais uma boa skin, que é a Vulcan. Três caixinhas, velho. O modo underdog pagando. M4 Asimov. Alta Hyper Beast. Meu Deus. Na reta final será que eu vou dropar alguma coisa? Não dropei nada. Meu Deus. A última caixa. Só não pode vir coisa cara. Beleza. A casa imóvel ainda dropou ali. Mano. Mais uma boa batalha de 4 mil. Agora sim ganhamos. Agora sim ganhamos bem. 4k, velho. Beleza. Já tô com quanto de banca ali? 8 mil. Legal. Eu quero fazer uma batalha abrindo essa caixa 15 vezes. Meu Deus. É muita caixa. E aqui, mano. É quase que o All In. Seja o que Deus quiser. Mais de 1.500 reais pra fazer essa batalha aqui. Chegou até a bugar a tela do PC. Começou com Alp Boom. Mano, a gente tem que ganhar essa e sair com uma banca acima de 10 mil. Pra continuar fazendo umas batalhas e mirar em pegar uma skin high tier. Ou pegar uma Dragon Lore que algum bot vai dropar aqui, mano. Eu confio, velho. Eu confio demais que dá pra ganhar uma batalha dessa com um bot dropando coisa rara. Eu não tô muito bem no começo aqui. Já foram 5 caixas e estão mais ou menos. Mas tem mais 10 caixas ainda. E essa caixa se provou ser muito boa, mano. Na moral, eu gostei dessa caixinha aí. A Cafil Injector, 560 reais. Tem um bot que já tá se dando mal. Vamos lá. Agora os outros também tem que se dar mal. M4 as imóveis lá na direita. O bot da direita tá se dando mal. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Esse bot que tá com menos grana que eu podia dropar. Uma Glock Fade, alguma parada assim. Já ia praticamente decidir aqui. Faltando 6 caixas agora. Não tô muito bem. Mas tudo pode acontecer, mano. 5 caixinhas. O bot que tava bem começou a piorar. Ele dropou uma AK que eu não sei nem qual que é. AK Hidroponic é de 2 mil. E tamo na liderança. Meu Deus. Me segura. Me segura. O que é essa batalha? Eu tô com 600. Tem dois bots com 1 mil. Um bot com 3 mil. E essa vai ser a última caixa. Outra K de 500. Meu Deus. Essa batalha vai dar muita grana. Eu não posso ter parada. Segura. Segura. Traz pra gente. Traz pra gente. Mais de 6 mil reais em skins. Que é que foi essa batalha. Vamos analisar se tem alguma coisa aqui que eu quero retirar. GG demais. Mano. Zeramos a caixa. Profitamos demais com essa caixa aqui. Tem essa hidropônica toda cansada. Battle Scard. Que pena que ela veio Battle Scard. Mas tudo bem. Porque mano. Um lucro absurdo. Só nessa batalha aqui. Mais de 5 mil de lucro. Ó. A banca foi pra mais de 13 mil aqui. Dá pra começar a sonhar em alguma skinzinha diferente aqui do upgrade. Quem sabe aí pegar pro meu inventário. Novamente uma HAL. Eu tava afim de trocar Poseidon por HAL. Fazer o inventário FireEyes esse ano. Não tenho certeza o que que eu vou querer fazer. Mas pode ter certeza que o Kid Drop é o melhor site de abertura de caixa do mundo. Coloca o código e você garante aí 10% de bônus no site. O link tá na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto galera. Um abraço. Falou.